Bom dia, caro presidente. Gostaria de saudar aqui toda a população que escuta pela São Bento FM, Espírito Santo FM. Saudar aqui toda a população que se encontra aqui em nome do Conselheiro Tudela Flávio. Gostaria de saudar aí o pessoal que escuta toda quarta-feira aí, Valmir, Seu Alipio, Lisane Vilela, Seu Luizinho, Sérgio Felipe do Mercado, pessoal lá do Gama, Sul Novo, Milho Branco, Armazém, Sudré, Pimentel e Poeira, Tatu, Loca, Queimada Grande. Pessoal aqui da rua que toda quarta-feira estão aqui escutando e assistindo pela TV web, pela TV diário, pelo Jardim do Agreste. Então, começar hoje, presidente, é o projeto que chega a essa casa dos Conselheiros de Tudela para ter o reajuste, porque nosso município era, até esse projeto chegar, um dos menores salários dessa categoria na região. E pelo trabalho que eles fazem no nosso município, diariamente, uma grande responsabilidade era para ter um aumento maior ainda. Mas está vindo aí o aumento que fizeram, que fizeram um acordo. Mas vamos lutar mais uma vez para, se Deus quiser, aumentar ainda, ter um reajuste maior ainda, porque vocês merecem sim. São cinco guerreiros aí trabalhando diariamente com as crianças e adolescentes para ter uma vida melhor na sociedade, para não ser encaminhado para não ser encaminhado para outros caminhos errados. Então, estão de parabéns, que Deus possa abençoar vocês. E gostaria, presidente, se preciso for, a gente já dá dispensa do parecer, ou ter cinco minutos para fazermos o parecer, juntamente com o nosso jurídico da Câmara, para já ser aprovado hoje, esse projeto, para ser pago já no final do mês, ou no início do, ou no outro mês já, sem mais demora, porque ele já merece ir justamente com o retroativo ali, a partir de abril. Então, vamos sentar, e depois, quando for colocado em pauta para votação, a gente fazer ou parecer, ou pedir dispensa desse parecer. Colocando aqui, a gente, como vem falando, é uma oposição na Câmara, mas uma oposição que trabalha e que vota favorável às coisas melhores para o nosso município. Então, é uma oposição que vem trabalhando na área da saúde, uma oposição que vem trabalhando na área da agricultura, nas estradas, como foi feito agora há pouco, nesses 15 dias, juntamente com o amigo empresário José Almeida e Debra Almeida, a estrada ali do Vasco, que é a rota do leite, que estava péssima para fazer o transporte do leite do pessoal ali daquela localidade. comentava-se muito e fizeram muitas reclamações que viravam até as carroças do pessoal e derrubavam o leite depois de tirado para levar para os fazendeiros. Então, está arrumada lá, graças a Deus, e pela boa vontade desse grande amigo, que nunca deixou de trabalhar pelo nosso município, através das arações de terras, através do silo, que hoje continua fazendo para o agricultor, para o homem da zona rural, através da saúde, que nós estamos aqui trabalhando também e com a ajuda dele, levando e fazendo muita coisa pela área da saúde, para a população, através da nossa amiga e futura deputada Debra Almeida, através desse empresário que vem sempre socorrendo a gente quando necessário e quando for preciso. a gente bate a porta e ele está ali nos ajudando. Como iniciou, aqui se fala muito, mas ele iniciou a obra de colocar os canos, todos os canos que estavam aqui, 86 canos foram colocados pelo empresário José Almeida para essa chegada da água de Espírito Santo. Foi 516 metros, foi cavado e colocado. Não tinha mais nenhum cano, todos os canos que foram colocados. E todos os canos que tiveram aí, que estavam aí, para colocar dentro da vila de Espírito Santo, que hoje não está mais, que ia trocar toda a rede de Espírito Santo também. Isso é fato. Então, está aí o empresário que vem ajudando toda São Bento do UNA. Os quatro cantos de São Bento do UNA. Hoje, sem ter, a gente estando na oposição, hoje ele continua, porque ele ama São Bento, porque ele gosta de São Bento do UNA. e, justamente com sua filha, vai trabalhar muito mais por São Bento do UNA. Temos aqui um grande amigo que conheci em março de 2021, que foi o deputado federal Eduardo da Fonte, que veio trabalhar por essa cidade também e vai ajudar muito aqui, como já vem ajudando muito, Pernambuco na área da saúde. Mais de 300 milhões destinados aos hospitais do estado de Pernambuco para tentar melhorar o atendimento do hospital do câncer, para tentar melhorar o atendimento do Oswaldo Cruz, do IMIP, da restauração. Então, esse deputado, tive a satisfação de conhecer e está sempre perto para ajudar na área da saúde também, então, hoje, esperamos que o pessoal também reconheça esse trabalho que ele já fez, sem ter tido o seu primeiro voto aqui, em São Bento do UNA, para que possamos trabalhar ainda mais para o São Bento do UNA. Trouxe essas duas retas-escavadeiras, que estão lá no Riachão do Gama e outra na comunidade do Sudré, para trabalhar pelas comunidades. Foi entregue mais de 40 títulos de terra à posse, lá na comunidade do Basílio. em São Bento do UNA, em toda a região, e esse é um deputado que é atuante no estado de Pernambuco, um deputado federal. Então, pode ter certeza que esse vereador vai estar sempre com essas pessoas que trabalham por São Bento e por Pernambuco. Débora Almeida, minha deputada estadual, que trabalhou esses oito anos em São Bento do UNA, e hoje, se Deus quiser, vai ter o seu respaldo para ser deputada estadual, mais bem votada do PSDB, e Eduardo da Fonte, o deputado federal, mais bem votado do PP, para trabalhar por São Bento do UNA e para trabalhar por Pernambuco. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima sessão, se Deus quiser.